Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, importa em primeiro lugar agradecer ao Partido Comunista Português o agendamento desta matéria. Não me lembro de nenhum outro assunto relativo ao trabalho que tenha sido tão escrutinado e tão debatido quanto este. Creio que é a sexta vez. Em suma, temos tido um acompanhamento parlamentar adequado à importância de um tema fundamental para as condições de vida e de trabalho. A regularização dos vínculos precários dos trabalhadores da Administração Pública, PREVPAP, o combate à precariedade, medida que tardava há mais de 20 anos. E é por isso motivo de grande satisfação para o Partido Socialista que o Parlamento se debruce de forma tão atenta sobre um programa da iniciativa do Partido Socialista, confirmando que estamos no bom caminho. É bom recordar que o PREVPAP faz parte do programa do governo do PS e não só para o que corre menos bem. Se é verdade que o PREVPAP foi aprovado apenas com os votos da esquerda, não é menos verdade que sem PS não existiria PREVPAP. Todos conhecemos as diferentes fases do processo, mas vale a pena recordá-las. A direita, com consciência culpada própria do mal que tinha feito e da forma calamitosa com que tinha tratado a Administração Pública e os seus trabalhadores, colocou-se numa situação de revanchismo à benício. O PREVPAP, com o argumento esfarrapado que o modelo proposto não servia, porque o que era necessário era fazer em primeiro lugar uma reforma da Administração Pública, defendendo seguramente a profundidade da reforma contida nas quatro páginas do borrão de Paulo Portas. Essa sim, muito importante, mas que nem por isso viu a luz do dia durante os quatro anos do mandato da direita. Ou seja, ao modelo disseram nada, às alterações nada disseram. E é com esta falta de autoridade política que se permitem não só criticar o programa aprovado e os resultados obtidos, numa tentativa clara de os amesquinhar, como chegam ao desplante de insultar os trabalhadores precários, afirmando com todas as letras que estes, agora abrangidos, não o são por direito, mas, imagina-se, por cunhas. Aliás, a direita tem tido uma posição neste processo muito curiosa. Descobriu agora a sua veia criativa, atrofiada por quatro anos de disparates, propondo tudo o que não só nunca fizeram, como nunca sequer pensaram fazer. Vale a pena, por isso, apresentar o ponto da situação. Concorreram 32 mil trabalhadores na Administração Central. Uma ninharia, insiste, a direita, com o intuito de lançar a confusão com o número inicial de 116 mil trabalhadores, englobando a Administração Central, Local e Regional. E não esclarecendo, propositadamente, que o programa só se destinava aos trabalhadores que, tendo um vínculo precário, preenchessem um lugar que configurasse uma necessidade permanente. Aliás, têm sido recorrentemente alargados os critérios, de forma a incluir trabalhadores, como, por exemplo, os programas operacionais e outros, ou, para aqueles que não têm das habilitações literárias necessárias, estas possam ser substituídas pela experiência profissional, devendo ser, por isso, também considerados, conforme a Lei do Trabalho em Funções Públicas determina, e a alteração proposta pelo PS neste Orçamento de Estado veio reforçar. Sublinhamos ainda que, pela primeira vez num processo de regularização, aliás, o segundo do período democrático, e ambos da iniciativa de governos socialistas, as organizações sindicais foram chamadas a participar nas Comissões de Avaliação Bipartidas, CAB, o que revela bem o rigor que o Governo exige e a importância que atribui a um processo amplamente democrático. Alguns números. Dos 32 mil requerimentos, as CAB já analisaram 70% dos parceiros. Destes, mais de metade com parecer favorável, tendo sido homologados 64% dos 12.500 favoráveis e contabilizados 808 com parecer desfavorável, ou seja, 6%. Foram, entretanto, lançados 1.170 concursos para quase 7.000 vagas. Também na administração local foram abertos mais de 3.600 concursos, correspondendo a cerca de 9.000 postos de trabalho. Senhoras e senhores deputados, existem atrasos? Existem. Existem lacunas? Existem. Existem injustiças? Existem. Existem, por vezes, perversões de critérios? É verdade. Mas já agora, face ao universo final de candidatos, existe alguém de boa fé que assuma que este programa não é essencial, que este programa não é fundamental para o combate da precariedade na administração pública. Por que é que se sublinham apenas os aspectos menos positivos de uma minoria e não se sublinha o muito que já foi ganho para uma maioria? Isto é, finalmente, a estabilidade profissional, repito, a estabilidade profissional e familiar para alguns milhares de pessoas e a possibilidade de encararem com segurança o seu futuro. Para a função de fiscalização, cá estaremos, sempre disponíveis, como é costume, porque essa é a nossa responsabilidade, enquanto deputadas e deputados do Partido Socialista, que se empenham em melhorar as condições de vida e de trabalho dos seus concidadãos. Pela nossa parte, e enquanto representante do PS neste debate, resta-me referir a feliz convergência neste Parlamento das forças de esquerda que tornou possível, e só elas, este processo. Muito obrigada.